Em sessão remota realizada na tarde desta quinta-feira, 14 de novembro, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 47 processos da pauta número 149. O conselheiro Humberto Aydar presidiu a sessão, que contou ainda com as presenças do conselheiro substituto Laércio Guedes do Amaral, do procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite e da secretária de plenário Daniela Diniz. Devido à instabilidade da conexão via internet, o presidente da 2ª Câmara, conselheiro Valcenor Brás, participou da sessão sem imagens de vídeo. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. A 2ª Câmara volta a se reunir na quinta-feira, 28 de novembro. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.